É isso aí rapazeira que acompanha o trabalho aqui, Emerson Braz, a novidade com o grande Leandro. Opa, maravilha. E apresenta aí com o nosso camarada que vem de pertinho aqui, pertinho, né Leandro? Isso aqui de pertinho, vem lá de Cuiabá pra... Vem de Cuiabá, rapaz? Pra conhecer o pagode. O pessoal não tá acredito que você vem de Cuiabá não, o sotaque tá bem em paz, viu? Tem que falar pete com a tite, irmão. Tem que falar pete com a tite, é... É, é de Cuiabá, o que você tá aqui, lugar de Cuiabá lá, como que é? É a capital mesmo. Capital mesmo? Quer mandar uma bosta pra quem, rapaz? Tá com a Cuiabá. Roosevelt, Roosevelt, meu parceiro Roosevelt. Roosevelt, Roosevelt, Roosevelt. É, dá os parabéns pra ele aqui amanhã, aniversário dele. Opa, tamo junto, aí trouxe o peixão aí pra morder amanhã, né Leandro? É, vamos morder ele. É, vamos fazer o fogo baixo lá amanhã, fazer o pagode, lógico, tem que levar o instrumento lá, pô. Manhã, sexta-feira, quinta-feira, e ele veio ver os instrumentos aqui, ó, banjo, cavaco, toda pronta entrega aqui, ó. Cavaquinho, banjo, violão, tem de tudo aqui, ó, tem de tudo. Leandrinho na área também, fala aí, e aí? E aí? Só na moleza? Então tá bom, só na moleza. É isso aí. E aí, Leandro, amanhã é o final do Rossos de Ouro, né? Vamos lá, né, vamos chegar. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver. Com a rapazinha, aí, aí, toca aí, pô, alguma coisa, aí, manda aí o cavaco. Não toca, não toca, não toca ainda. Bebeu o cavaco, não toca nada. Olha a parede aqui, olha a parede aqui. Ei, o outro tá indo bem a minha. É. Tá aí, ó, a pegada já tem a pegada aí, ó. É isso aí, rapaziada. Queria agradecer. Quase bom, quase bom. Vem lá de Cuiabá, vem aqui na emersonbrasamusic.com.br. Vem conhecer aí, né, Leandro? Vô. Vamos junto aí, meu camarada. Tamo junto. Valeu, rapaziada, que acompanha o trabalho aí, muito obrigado aí. Valeu, valeu. Fecharam o amigo aqui. Valeu. Valeu.